Inaugurada no dia 22 de outubro, a Policlínica de Presidente Dutra iniciou os atendimentos. Administrada pelo Instituto Aqua, o local oferece serviços de cardiologia, dermatologia e ortopedia, além de ambulatório para gestantes de alto risco. O objetivo do posicionamento dessa Policlínica na cidade de Presidente Dutra, ele vem com o principal objetivo, que é sanar, diminuir ou até mesmo exterminar essa demanda reprimida que nós tínhamos na região. Os serviços nos quais a gente tem a oferecer são de dermatologia, ginecologia, vascular, ainda estamos no período licitatório do serviço de ortopedia, temos também o serviço de nutrição, fisioterapia, os exames complementares que são de radiografia, os exames de eco, router e mapa ofertados pelo serviço de cardiologia e em breve serviços de exames laboratoriais. A unidade também terá atendimentos odontológicos da Clínica Sorri, a primeira fora da capital. Não se trata de uma promessa, se trata de uma realidade oferecida pelo governo do estado, que vai ser como se fosse um ambulatório especializado, mas nas referências odontológicas, que será nesse mesmo ambiente no qual nós estamos, só que destinado a uma área específica a esse tipo de atendimento, que é o Sorri, são os atendimentos odontológicos especializados, ofertados pelo estado do Maranhão. Aqui na Policlínica de Presidente Dutra serão realizados cerca de 1.600 atendimentos por mês. A ideia é que aqui também sejam realizados cerca de 4.500 procedimentos. Para ser atendido aqui na Policlínica, o paciente tem que se direcionar diretamente com a Secretaria de Saúde do seu município para fazer a regulação. Uma dúvida que a população está tendo em relação a como conseguir esse atendimento, aonde procurar o direcionamento, porque assim, nós trabalhamos de uma forma organizacional, ou seja, os serviços são direcionados ao Secretariado de Saúde de cada município. Sabemos que a gente tem uma regional de saúde na região que abrange 16 municípios. Também temos serviços oferecidos e prestados ao socorrão, certo? A demanda do socorrão é direcionada até nós via e-mail, e a demanda da regional também nos chega via e-mail nesse primeiro momento. Futuramente teremos um serviço de regulação no qual os profissionais de saúde terão acesso para facilitar e igualizar esse atendimento. Esses atendimentos serão realizados de forma personalizada, é o que afirma o diretor da unidade de Presidente Dutra. E eu queria ressaltar qual é o nosso diferencial da Policlínica do interior, especificamente a Policlínica do município de Presidente Dutra. O nosso diferencial é um ambulatório de alto risco para as gestantes cá, certo? Que antes elas teriam que procurar um atendimento na capital. Já sabemos que por se tratar de um pré-natal de alto risco, esse translado acaba dificultando a excelência do atendimento. Então, hoje, elas têm ofertado um serviço de obstetrícia, lembrando, especializado nas gestantes de alto risco. As gestantes de alto risco que são determinadas pela consulta médica ou pelo acompanhamento de enfermagem no seu posto de saúde ou até mesmo em uma outra clínica. Nós iremos fazer esse acompanhamento das gestantes de alto risco. Para receber esse tipo de assistência especializada na Policlínica, o paciente deverá ser referenciado por uma unidade de saúde do município ou do Estado. A pessoa, o paciente, no caso, vai receber a solicitação do médico e vai procurar a Secretaria de Saúde do seu município. Procurando a Secretaria de Saúde do seu município, essa secretaria ficará responsável de encaminhar para a regional. Certo? Para que a gente tenha esse feedback positivo e consiga atender toda a demanda que for solicitada. A Policlínica de Presidente Dutra funcionará de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. O horário de atendimento da nossa Policlínica é das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda à sexta. Aos sábados, funcionando de 8 às 12.